A Prefeitura de Governador Valadares oficializou a desapropriação do Complexo Esportivo do Bairro Santa Rita. O ambiente passa a ser do município e vai ser administrado pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Serviços de manutenção e melhorias serão feitos no local. O Complexo Esportivo do Bairro Santa Rita tem pouco mais de 25 mil metros quadrados. Desde 2008, o ambiente é usado pela comunidade. Foi construído pela Prefeitura, mas o terreno pertencia a uma família. Após 15 anos, as pendências foram resolvidas e agora o espaço será administrado pelo Executivo. Significa, na verdade, o coroamento de uma história que começou há 15 anos atrás, em 2008, quando nós conseguimos, na época que o prefeito da época fizesse esse campo, fizesse um campus off-site, fizesse a pista de caminhada e construísse aqui um complexo esportivo. Só que por questões políticas nós perdemos eleições e logo depois entrou outro governo que nunca efetivou a desapropriação. E hoje essa área é do município. Agora o município pode investir, pode fazer melhorias. Antes não tinha nem como mexer aqui. E além de tudo, o pessoal, desde 2008, vem usando essa área. Escolinha, jogos de futebol, agora muito mais. O complexo esportivo é composto por um campo de futebol, outro society e uma pista para caminhada e atletismo. Com a desapropriação, deverá receber obras de melhorias. Agora o bairro vai ter uma área, né? Nós não tínhamos. Na verdade, nós vamos ter duas. A Praça Dona Rosalva está sendo finalizada e vai ter essa área aqui que vai servir para o idoso, para a criança, para as mulheres, para todos usarem aqui. E fica sob a gestão da Secretaria de Esportes com a comissão aqui da comunidade. O seu Geraldo Alves, conhecido como Ladinho, mora no bairro Santa Rita há 64 anos. A bola na mão significa uma ligação com o esporte. Ele conta um pouco sobre a história do espaço. O bairro, ele terminava ali na rua Virgolândia, né? Virgolândia. Com o passar do tempo, lotearam até esse espaço aqui. O campo continuou na fazenda ainda. Mas, na necessidade de ter um campo aqui, porque nós perdeu o nosso. Agora não. Uma área de lazer com campo de futebol, com pista de caminhada. Aí é diferente. Pertencendo ao município, o espaço significa um presente para a comunidade, garantem alguns moradores. Para nós do Santa Rita, foi um presente que o Santa Rita está ganhando, principalmente a juventude. Porque nós não temos mais campo no bairro Santa Rita. Esse é o único. Com essa desapropriação, com esses agregados que vai ter em volta do campo, nós que vamos ganhar ainda muito mais. Muito mais competições, muito mais eventos. É reconhecimento, é lazer para a comunidade. Isso é que tem necessidade, né? Nós não temos pontos de lazer aqui no bairro. Vai voltar a jogar também? Se eu pudesse, mas meu joelho não aguenta mais. Mas sempre eu estou junto, não vira as costas. O esporte para mim é o futebol. E esse futebol, jamais eu vou abandonar. Por fim, esse decreto municipal assegura oficialmente a desapropriação do complexo esportivo. Finalizando a fase burocrática, a documentação toda assinada, a família já recebeu. Agora a Secretaria de Esportes vai se reunir com a comissão que está sendo criada aqui para elaborar esse plano de trabalho.